Olá a todos, sejam bem-vindos a este vídeo do canal, eu sou o Milton Senna, se você é novo por aqui, se inscreva, se você já é inscrito, deixa seu like, isso vai fortalecer o nosso trabalho. Quero mostrar para vocês se cada dia mais os fabricantes de hardware e os fabricantes de software estão vendendo seus produtos casados. Como vocês podem ver, este aqui é um notebook Lenovo IdealPad 310. Se você quiser dar um boot, você não vai conseguir, porque os fabricantes estão modificando as configurações de hardware e você não consegue dar o boot de forma tradicional ou de forma normal como a gente conhece. Então, por que eu falo jogo casado? Porque tanto o fabricante, uma parte resumida de hardware, uma parte bem simples e tanto o fabricante de software também, tira as configurações de teclado ou as funções que a gente tinha antigamente, que é você apertar aqui Fn, F12, F11, F10, para a gente chegar ou no setup ou acessar outras configurações do notebook. Sem falar que essa versão do notebook, ela vem com o i3, mas muito bem resumida. Se você apertar aqui qualquer tecla F2, Delete, você não vai ter sucesso para chegar a BIOS, que nesse modelo foi desativado. Então, esse modelo, ele é um notebook muito básico, ele tem um péssimo desempenho, apesar de ser o i3, porque vocês sabem que as configurações de notebooks não se compara com os modelos de PC. Bem mais simples aqui, pode ser um i3, mas a capacidade dele de desempenho é bem menor, é bem pequena. Então, qual que é o macete que eu quero mostrar para vocês neste modelo? Como vocês dão o boot através de um pendrive. Se caso você precisar de fazer uma manutenção nele e precisar usar uma porta de pendrive, vou ensinar para vocês nesse vídeo como fazer. Vou deixar ele acabar de chegar aqui no Windows e vou reiniciá-lo, para a gente fazer aqui os procedimentos. Então, vou estar... Pessoal, olha como é baixo o desempenho deste modelo. Se você tem um desse aqui, você está se penando com ele, passando grande dificuldade, porque ele trava até mesmo no carregamento das configurações, que é básico, porque é muito leve. Ele trava até para carregar. Vou desligar melhor qual que é o procedimento que a gente faz para poder dar o boot neste modelo. Pessoal, ele dá lag até para você escolher o menu. Então, se você apertar no teclado, em qualquer funções que tiver no teclado, não vai chegar na BIOS e não vai chegar na configuração nenhuma. Não consegue. Mas o fabricante, ele deixa uma opção escondida, sem você ver. Então, de posse de uma pecinha de ponta, que é uma chave de desmontar celular, mas ela encaixa perfeitamente lá onde eu quero mostrar para vocês. Então, aqui, aonde que está no notebook. Conseguir. Pessoal, se você virar ele na parte esquerda, você vai ver este orifício. Então, é nesse orifício que você vai apertar para você chegar até o BIOS, para você regular ou ativar as funções que você queira. Então, fique atento que eu vou fazer aqui. Eu vou apertar, melhor, vou apertar para vocês verem o que vai acontecer. Aí, está vendo? Ele deu a opção de você entrar no BIOS. Então, eu preciso entrar no BIOS para configurar a porta de pendrive. Porque, se você vier aqui no menu, no boot menu, ele não reconhece a porta de pendrive, tá? Porque eu tenho que mudar uma opçãozinha que está lá dentro. Aqui, eu vou confirmar com o Enter e vou usar a seta giratória para a direita. Acompanhe aqui. Aqui, ele vai, olha, está em Information, Configuration, Security, Boot e Exit. Então, a gente vai aqui em Boot. Em Boot, ele está na opção UEFI. Então, esse aqui é o carregamento. Nesse formato, ele não reconhece as portas para o boot. Então, eu preciso mudar. Então, eu vou escolher com o Enter e vou na opção Legacy Support. De setinha para baixo, Enter. Agora, nessa função, ele vai reconhecer o pendrive. Eu venho, Exit, Save, Charge e confirmo com o Enter. Com o pendrive, com o pendrive já na porta USB, agora você vai ter condição de, ele vai carregar pelo pendrive. Ok? Vamos fazer o teste aqui. Ok? Só um minutinho. Depois, com o pendrive já plugado aqui na porta, vamos acessar novamente aqui no lado. Pressione novamente aqui. Ele vai inicializar e vai dar, olha, opção Boot Menu. Seta para baixo e Enter. Agora, ele habilitou e ativou a opção de pendrive. Então, seta para baixo. Vamos selecionar Kingstone. Aí, você terá acesso através de um pendrive. Tanto para formatar, fazer backup e fazer outras manutenções necessárias, como estou fazendo aqui. Eu, no caso aqui, vou fazer um backup. Ok? Então, o sistema está corrompido. É um exemplo, né? Aqui não está corrompido, mas tem uma senha bloqueando. Aí, eu vou fazer o backup através desse sistema, ok? Então, mostramos para vocês aqui, que agora eu já tenho acesso ao computador. Através do sistema no pendrive. Então, eu só preciso acessar para eu ver o que o cliente tem aqui. Então, dá para enviar as partições que ele tem, né? Então, meu objetivo é fazer um backup do usuário, que está aqui no usuário Lúcia. Pessoal, então é isso aí. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos aí por estar acompanhando, assistindo os vídeos. Deixem suas dúvidas nos comentários. Nos apoiem aí. E muito obrigado a todos. Pessoal, então vou ficando por aqui. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Peço que deixem seu like. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E obrigado a todos.